Olá, eu me chamo Daiane e gostaria de lhe dar as boas-vindas ao meu canal. E chegamos hoje ao sétimo episódio da série e falaremos sobre julgamentos e críticas. Todo mundo já em algum momento deixou de fazer alguma coisa por medo de ser criticado ou julgado e depois se arrependeu. É claro que nós temos alguns parâmetros éticos e sociais que precisamos cumprir. Digamos que eu vá trabalhar sem calçados. Isso me deixaria numa situação bem desconfortante, deixaria o meu empregador em uma situação semelhante. Não seria adequado ir trabalhar descalço. Mas quantas vezes nós já deixamos de eu comprar um determinado item por imaginarmos julgamentos de terceiros? Eu além de ter a formação em ciências biológicas e química quanto professora, eu também sou formada na educação de formação de professores. E eu lembro de alguns módulos que eu tive nesse curso, onde era muito trabalhado a ludicidade e a capacidade que a criança possui de sonhar, de imaginar, a importância do brincar, do criar. E quando a gente vai ficando adulto, parece que a gente vai se embrutecendo, que a gente vai perdendo essas características tão importantes e fundamentais para se pautar e construir um sonho, que nós vamos ficando pessoas chatas, pessoas amargas, pessoas que não possuem a capacidade de se permitir. Eu uma vez li um livro que dizia que a amiga da protagonista do livro, ela tinha um sonho de possuir 80 anos de idade. E que quando ela tivesse essa idade, ela colocaria para fora o seu eu interior. Porque aos 80 anos, segundo ela, a pessoa não está nem mais aí para nada. Ela não está nem mais aí para os julgos, para as críticas. Então, se ela tiver que falar, ela fala. Se ela tiver que fazer, ela faz. E o mundo, que se espoda. E aí eu refleti naquele pequeno trecho da leitura e eu falei, mas peraí, por que nós temos que esperar chegar aos 80 anos de idade para atingir liberdade? Para ter o seu domínio próprio e conseguir, de certa forma, fazer tudo o que a gente deseja? Foi o que eu falei para vocês, existem limitações morais, éticas, cognitivas que nós possuímos e realmente não dá para fazer o que dá na telha, digamos assim. Mas existem sonhos que a gente poda, que a gente deixa de lado por medo, por achar que os outros devem mandar nas nossas escolhas. E quando nós temos medo de sermos julgados, de sermos criticados, nós acabamos ficando engessados, nós ficamos presos, contidos em um ciclo de infelicidade. Isso serve para tudo, para o seu campo emocional, para o seu campo amoroso, para o seu campo profissional, para o seu campo pessoal. Você tem que entender que satisfações você deve a você mesmo. A partir do momento que você não esteja ferindo a integridade do outro, você pode e deve lutar e perseguir as coisas que você acredita, que fazem sentido para você mesmo, que não façam para o resto do mundo. Quando a gente deixa de viver os nossos sonhos, de ir atrás das nossas realizações por medo, nós perdemos o nosso direito de escolha, nós perdemos a nossa liberdade. Preocupe-se com o que você acha que é melhor para você. Eu já vi pessoas desistindo de sonhos, pessoas desistindo de terem uma boa vida, por medo do que os outros pensariam sobre ela. A nossa independência, a nossa autonomia, o nosso poder de determinar o que é bom para a gente, é perdido. Porque nós passamos a determinar o bom a partir da régua do outro. Nossa, mas se eu comprar essa blusa, o que vão pensar de mim? Nossa, mas eu vou com o cabelo desse jeito, toda desarrumada. Nossa, mas será que eu tenho condições de eu sair de casa com as unhas a fazer? Será que eu não vou ser julgada por isso? Meu Deus, eu tenho sardas, eu sou ruiva. Será que é melhor eu passar maquiagem? Será que eu pinto meu cabelo? A minha sobrancelha, gente, eu não tinha sobrancelha. E hoje eu falo para vocês, eu me arrependi de ter feito adermo. Eu fiz adermo influenciada por terceiros, por pessoas que diziam, nossa, você não tem sobrancelha. Vou ver se eu encontro foto minha aqui. Você não tem sobrancelha, nossa. E aí eu fiz, e hoje eu não teria feito, porque eu entendi que eu poderia sim. Assumir a minha realidade, a minha genética. A minha mãe é negra, mas meu pai era branco e ruivo. Então, assim, eu tenho uma mistura. Eu não sou 100% branca, mas eu sou ruiva. Eu tenho sardo, meu cabelo é ruivo, a minha pele. Então, assim, eu me escondi por muito tempo atrás de padrões, desde que eu sofri um bullying na escola que eu estudei. Eu, como já falei, pulei uma série, né? Eu já entrei na escola alfabetizada. E aos 9 anos de idade, eu já estava na antiga 5ª série, que atualmente é o 6º ano. Então, assim, as crianças tinham, em média, 11 anos, e eu lá com 9 anos de idade. E eu sofri bullying pela cor do meu cabelo. Meu cabelo era bem vermelhinho mesmo, não tinha sobrancelha. E aí eu lembro que a menina pegou, ela estava atrás de mim, na fila do bebedouro. E aí ela me chamou assim, eu era muito ingênua, infantil. E aí ela me chamou pelo... bateu assim nas minhas costas, né? Eu tinha acabado de entrar nesse colégio, era um colégio novo público. E ela falou assim, sua cabeça dê fósforo pra apagar seu fogo. Aí ela jogou essa caneca de água na minha cabeça. E assim, hoje eu falo isso de forma muito tranquila. Depois de muito tratamento psicológico. Mas confesso que até algum tempo atrás, eu contava essa história de soluçar. Porque eu fiquei indignada com aquilo. E aí foi o momento que eu comecei a passar por alguns transtornos. Inclusive tem pessoas que acham que não existe psicólogo no serviço público. Mas existe sim, tá? A minha mãe me levou na época porque eu raspei a minha sobrancelha. Eu comecei a passar por muitos conflitos de não me aceitar. De me olhar no espelho e não me reconhecer. Porque não existiam pessoas como eu. E aquilo fazia com que outras crianças também, de certa forma, se sentissem ameaçadas. Porque é diferente ser diferente. Então assim, eu sempre fui uma boa aluna, muito dedicada. Os professores gostavam de mim. E aí tinha a professora que falava, Ai, minha ferruzinha preferida, ainda lembro. Professora Maria Helena. E ela me dava abraço. Ela gostava muito de mim. E ela brincava com minha mãe. Como eu faço pra ter uma filha assim? Porque eu era muito ruivinha, né? Agora a gente vai envelhecendo. Vai tendo ruga. Mas eu era muito... Uma criança muito fofa. E aí eu fui desenvolvendo, sabe? Essa falta de aceitação. O meu marido até hoje fala pra mim, Você é linda. Você é linda do jeito que você é. Já pintei muito o meu cabelo. A tonalidade do meu cabelo, ela se alterou, né? Apesar dele ainda ser ruiva. É que pela câmera não dá pra ver. Mas eu era aquela ruiva bem laranjinha, sabe? Só que eu fui pintando cabelo de castanho, né? De descolorindo, tentando ficar loura. Mas quem é ruiva? Ruiva natural. A gente não consegue abrir o cabelo pro louro. Tá? O máximo que ele fica é aquele laranja bem clarinho. Aquela água de salsicha, né? E então, assim, eu passei por muitas frustrações. E com o tempo eu fui entendendo que eu não deveria ligar pro jogo do outro. E curiosamente, depois eu fui fazer ciências biológicas, né? Entendi o que eram genes, o que eram alelos, cromossomos. E aí eu entendi que, na verdade, eu tinha uma expressão recessiva no meu fenótipo. Eu era ruiva. A minha filha não nasceu ruivinha, né? Mas ela é loirinha. Ela tem os olhinhos verdes. Então, assim, do pai dela. Mas meu pai também tinha os olhos claros. E ela é loirinha, enfim. Ela não tem sobrancelha como eu. E hoje eu tenho um vazamento pra conversar com a minha filha se no futuro ela passar pelos mesmos conflitos que eu. Porque a minha mãe, infelizmente, ela não tinha sabedoria, né? Pra conversar comigo sobre esses assuntos. E então, assim, por muito tempo eu fui uma adolescente com muitos problemas também. Não problemas que eu digo pra vocês de ter gerado dores de cabeça pra minha mãe e meu pai, não. Foram problemas mesmo de aceitação. Eu usava muita maquiagem. Tanto é que hoje as pessoas falam Dai, faz um tour das suas maquiagens. Gente, eu vou fazer, tá? Mas vocês vão ver que basicamente, assim, do meu bolso que eu tenha comprado, Eu tenho protetor solar, tá? Porque eu preciso usar, né? Eu sou ruiva, então a minha pele, ela é muito mais sensível do que de outras pessoas. O sol, ele me incomoda muito. Ele realmente faz mal pra minha pele. Eu tenho muita sensibilidade. Então, se eu ficar muito tempo no sol, por exemplo, eu tenho coceira. E tem até gente que pensa, ah, é fresca. Porque, assim, eu evito praia, por exemplo, quando a gente tá em período normal, Em determinados horários, porque a minha pele, ela não reage bem ao sol. Mas é da minha pele. E antigamente, assim, eu sentia um ET, sabe? Porque, às vezes, eu ia, né? Em período de adolescência, com as minhas amigas pra praia, E elas ficavam lá, assim, queimando no sol, super tranquilas. E eu, na sombrinha, assim, né? No guarda-sol, com muita coceira. E aí, eu fui aprendendo a me aceitar. Eu fui entendendo as minhas limitações. Mas isso não é fácil. Eu entendo. E também passei a ignorar os julgos dos outros. Tanto é que tem pessoas que chegam, né? Pelo menos chegavam. Hoje em dia, eu não passo mais por isso. Talvez porque eu sou adulta. E algumas pessoas diziam, Nossa, que linda! Você tem muitas sardas. Nossa, eu queria muito ter sardas. E outras pessoas que se aproximavam de mim, falavam que isso era horrível. E que Deus livre, né? Se elas tivessem. E, assim, eu já tinha esse problema de aceitação comigo. Imaginem como eu não me sentia quando eu ouvia alguém falando ainda mais sobre as minhas sardas. Então, assim, foi um período bem delicado, né? A minha adolescência, a minha aceitação. Eu tô sempre trazendo um pouquinho da minha vivência, da minha história devida pra vocês. Pra que vocês entendam que se estiverem passando por essa situação, se já passaram, você não está sozinha. Você não foi a única, sabe? Então, assim, quando eu passei a ignorar a opinião das pessoas e a ser eu, me aceitar da forma que eu era, as coisas melhoraram pra mim. Então, parece que, às vezes, nós também somos responsáveis por aquilo que acontece na nossa vida, né? É aquela famosa lei da atração, né? A gente, a partir do momento que passa a ignorar determinada situação, ela foge da gente. Tem também uma lei de Morphe, né? Que diz que quando as coisas estão ruins, elas tendem a piorar. E eu acredito que isso também aconteça de forma contrária. Quando elas estão boas, elas tendem a melhorar. E eu tenho trazido na minha vida essa filosofia da melhora desde que eu li o Segredo da Mente Milionária. Eu pretendo ainda fazer algumas resenhas pra vocês dos livros que eu li. Mas eu entendi que eu deveria ser grata por coisas que nem me aconteceram ainda. E a desejar que Deus enviesse pra mim coisas boas que as pessoas estavam se recusando a receber. Então, hoje eu tenho um mantra só meu que eu digo Deus, manda pra mim aquilo que as pessoas não querem. Bom, aquelas coisas boas. Por favor. E, gente, incrivelmente as coisas acontecem na minha vida de forma bem positiva. Eu não tenho do que reclamar. Então, assim, hoje eu quero que você entenda que quando você abre mão das suas escolhas por medo do julgo ou da crítica, você perde a sua conquista de direitos. Como assim, Dai? Você é dona de você, você é dona de você. A partir do momento que você permite que terceiros influenciem na sua vida e nas suas escolhas, você não é mais detentor de você mesmo. Você passou esse poder pra outra pessoa. Você transferiu. Talvez de forma proposital, talvez por osmose, sem querer, no automático. Mas você transferiu. E eu gostaria hoje, como missão, que você refletisse sobre isso. Sobre os seus medos de ser criticado, de ser julgado. Ou de você ter se anulado em prol de alguém, de alguma coisa. E com isso ter aberto mão das suas escolhas. Ter terceirizado a sua vida. Não terceirize a sua vida por medo do que o outro vai pensar, do que vão falar, do que vão dizer sobre você. Sabe por quê? A vida da gente, ela é uma só. Se você tem um diploma na mão e faz faxina, glória a Deus. Tá entrando dinheiro. E confesso pra vocês que às vezes tu vai ganhar mais na faxina do que com diploma. Se você é motorista de ônibus, mas sonha em ser advogado, vai atrás do teu sonho. Se você tem 50 anos de idade, nunca estudou e sonha com o teu diploma, vai estudar. Se você já tá prestes a se aposentar na carreira de contador, mas o seu sonho sempre foi ser dentista, dê um jeito de ser dentista. Seja depois da aposentadoria, seja concomitante a esse processo de aposentadoria. Percorra o seu sonho. Porque se nós não dermos asa para os nossos sonhos e alimentarmos, nós estaremos morrendo em vida. E ninguém merece morrer em vida. Porque como professora de ciências, eu vou falar pra vocês um pouquinho sobre o ciclo da vida. Nós somos destinados a nascer, nós desenvolvemos, crescemos, amadurecemos, nos reproduzimos, entramos em um processo de envelhecimento e partimos desse mundo. Fazendo parte da matéria orgânica para que novas vidas surjam a partir daquilo que se decompôs. Então não deixe que a sua vida tenha sido em vão pra você. Não se importe com o que o outro vai pensar, com o que vão falar, com o que vão tentar interferir, porque a vida é sua e a escolha está nas suas mãos. Fiquem com Deus. Hoje é aniversário da minha filha, gente, ela faz três anos. E eu tô muito feliz. Como eu sei que essa plataforma vai ficar pra sempre, eu gostaria de deixar registrado aqui pra minha filhinha, que eu a amo muito, que ela foi o melhor presente que eu já recebi na minha vida, que ela foi uma resposta de Deus e que eu vou fazer de tudo pra formá-la de forma íntegra e completa como uma cidadã. Cecília, mamãe te ama pra sempre, meu amor. E hoje eu vou deixar aqui pra vocês, olhem, o desafio, tá? Eu vou deixar a foto aqui no final do vídeo, como eu sempre faço. e também vou deixar lá no meu Instagram, que é arroba Dayolica. A resolução por lá fica boa. Pra quem diz, ah, Dayol não tem Instagram, baixe a gente no Instagram, cria a conta pra vocês pegarem esses conteúdos. Lá eu não posto só isso, não. Eu posto muita coisa que eu sei que vai enriquecer a vida de vocês. Muito obrigada pra você que me assistiu até aqui. Um beijo grande no coração. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.